Amém O universo se torou Com a sua voz O mundo inteiro Veio a existir Perto de Deus No fim O universo se torou Que Deus te louvarei, Senhor Levantando as filhas e as mães O universo se torou Que Deus te louvarei, Senhor Levantando as filhas e as mães Para sempre te adorarei Para sempre te adorarei Nada pode ganhar Nada pode receber Minha conta nação Não pode cantar Não pode perder Minha conta nação Eu te louvarei, Senhor Levantando as filhas e as mães Com a sua voz Com a sua voz Com a sua voz Que Deus te louvarei Dedicando ao meu coração Para sempre te adorarei Para sempre te adorarei Para sempre te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Te adorarei Eu escolho te adorar, Senhor Te adorarei Eu 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 te adorarei